Melhoria na infraestrutura é considerada como um investimento, é uma despesa a mais? Excelente pergunta, Ney. Obrigado pela participação. Se vocês puderem fazer uma pergunta aí, é sempre interessante. Eu sempre falo que eu não sou obrigado a responder, mas se eu souber, eu vou compartilhar. E se eu não souber, eu vou buscar essa informação e depois a gente entra aqui na live do Léo e responde. Mas essa é uma pergunta bem interessante, Ney. Porque nas fazendas que a gente atende, a gente acaba calculando a depreciação como custo, mas aquele valor inicial é um investimento. Então, tem consultores ou linhas de raciocínio que dizem, não, eu investi, eu construí um curral, ou eu fiz um aprisco, ou a casa do morador para poder, ele está tomando conta mais perto da minha produção. Existe uma coisa que a gente chama de visão financeira e visão econômica. Financeiramente, o seu fluxo de caixa saiu naquele ano. Então, você tem que ter caixa para poder fazer aquele investimento. Economicamente, eu já tenho uma visão a longo prazo. Então, eu pego aquele investimento, vou ver qual é a depreciação, se é 5, 10, 15 ou 20 anos, e jogo aquilo diluído. Então, a visão financeira, eu tenho que ter caixa, eu tenho que respeitar o meu fluxo de caixa, ou eu vou dar um aporte de outra empresa, ou pessoa física, naquela atividade, e ao longo dos anos eu retorno aquele valor para mim. Agora, eu vou vou fazer o meu fluxo de caixa, eu vou fazer isso.